E aí, sonhando em decorar ou equipar a casa com muita qualidade e preço baixo? Venha para Londrina Outlet Home! O evento realmente está surpreendendo a gente. Se soubéssemos que seria assim, teríamos montado até uma estrutura maior para atendê-lo. É um evento organizado, a gente está esperando o próximo, que a gente pretende participar novamente. O evento está sendo bastante interessante, porque nós estamos podendo apresentar os nossos fornecedores para os clientes. No caso, a Temperlândia. A organização do evento está impecável. Na verdade, ele traz o público consumidor final para junto dos fornecedores, principalmente os fornecedores locais. É um evento muito importante. Surpreendeu muito pela quantidade de visitação que nós estamos tendo. É um evento que cada vez mais, não só no nosso segmento, como no de vários outros segmentos, deveria acontecer mais. Isso é muito importante, fortalece muito o comércio da cidade, a construção civil como um todo, os escritórios de arquitetura. Então, é muito interessante. Eu, como engenheiro civil, estou adorando. A feira está proporcionando para a gente um contato com fornecedores que não é todo dia que a gente vê no mercado. Eu estou achando maravilhosa. Como eu falei, eu moro um ano aqui em Londrina, estou montando minha casa. Andei pela cidade para ver móveis, tudo, e estou gostando muito. O preço daqui é imbatível. Muito bom. Eu acho que Londrina, pelo tamanho, pelo número de habitantes que tem, tamanho da cidade, merece sempre essas feiras. É muito bom mesmo. O evento está muito bom, está muito bem organizado. Hoje é o segundo dia já que a gente veio aqui. Ontem a gente esteve aqui também. Dá para ver que todos os expositores se esforçaram bastante para poder fazer acontecer isso aqui. E tem muita oportunidade para fazer negócio. A gente está encontrando bastante opções. Muito bem atendido. A gente já conheceu os dois pavilhões, tanto a decoração quanto o acabamento. O pessoal está atendendo muito bem. O pessoal está atendendo muito bem.